Sexta-feira traz muitas ideias, começamos em Évora com o Festival Imaterial, inicia-se hoje, vai até 25 de maio, com um concerto, um ciclo de cinema documental, conferências e conversas e passeios pelo património. Pela primeira vez ainda há atividades para escolas e famílias, transformando a cidade num local de transmissão de saberes e culturas entre diferentes povos e gerações. Hoje há uma performance no Cromlec Valmaria do Meio às 7 e às 10 há concerto de Abraham Coupeiro e a Orquestra de Câmara Éborá e Música, depois às 11 será a Lina a dar música no mesmo palco. A programação completa está em festivalimaterial.pt. E volto a falar de muda, o espetáculo da bailarina e coreógrafa Clara Andermat. Esta reflexão sobre a natureza multifacetada da condição humana através da arte circense está hoje e amanhã às 9h30 na Casa das Artes de Famalicão. De 23 a 25 este espetáculo vai passar por Santa Maria da Feira e depois a outras localidades nas semanas seguintes. Podem saber tudo em ccandermat.com, Andermat com dois T's. E até 25 de maio está a acontecer o 27º Festival de Jazz de Valado dos Frados e Nazaré. Dois concertos hoje e amanhã às 10h na Sala da Biblioteca de Instrução e Recreio Obir, em Valado dos Frados. Hoje com Abrabá de Irail Missikdu, amanhã com Manu a Manu e Rita Red Shoes. No fim de semana seguinte há mais duas propostas deste festival. A programação completa está em jazzvalado.net. E por falar em jazz, de hoje a domingo há mais uma edição do Jazz Manu Chalmada. Além de convidados internacionais entre os concertos, vai haver também um workshop de dança, blues e swing. Tudo a acontecer no Salão de Festas da Sofia, da Incrível Alma Dança. Hoje e amanhã às 9h e domingo a partir das 4h. Saibam mais nas redes sociais jazzmanuch.festivalmanuch.ou. E amanhã é dia dos museus. Não se esqueçam de aproveitar o dia para conhecerem os museus da vossa cidade. Vai de certeza valer a pena. Por exemplo, o Mato em Lisboa vai ter atividades gratuitas a partir das 9h30 da manhã. A começar com yoga. Depois há oficinas e visitas para toda a família. E amanhã às 6h também há mais uma oportunidade de ver um espetáculo com os bonecos de Santo Aleixo. Alto da criação do mundo. Toda a programação está em mate.pt. Mate com dois As. Continuando nas marionetas. Não se esqueçam que também em Lisboa está a decorrer o Finfa até 2 de junho. Muitos espetáculos para ver. A programação está em tarumba.pt. E se estiverem para os lados da Costa do Castelo, fica a nota que no Chapitou há o espetáculo frágil. Hoje, amanhã e domingo. É um espetáculo sobre cair e levantar-se e continuar e talvez apaixonar-nos no caminho. Hoje e amanhã às 9h e domingo, às 5h, no Chapitou. Continuando no teatro, mas nas Caldas da Rainha. Hoje há a oportunidade de ver o espetáculo novo da Ceiva Troop, Noite de Solidão no Capim, sobre a amizade improvável de dois soldados na noite 24 para 25 de abril de 74. Hoje às 9h e meia no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha. E o fim de semana também pode ser para os animais. Amanhã e domingo há Pet Sintra, feira de adoção e bem-estar animal no Parque Salgueiro Maia em Maçamá. Além de haver animação, ateliês e jogos para toda a família, podem adotar um novo amigo ou então trazer à festa os patudos lá de casa. A entrada é livre, mas os visitantes são convidados a doar algo para os animais, como trelas, mantas ou alimentação. Saibam mais em cm-sintra.pt. E de hoje até 26 de maio na Guarda, ao 2º Salão do Livro ou Guarda Livros, com Feira do Livro, Concertos, Debates, Poesia e muito mais, incluindo atividades para os mais pequenos, numa festa que terá a presença de 30 figuras da cultura portuguesa. Por um lado, celebrar os 50 anos do 25 de Abril e, por outro lado, mostrar que o livro é dos objetos culturais mais democráticos. Vamos ter a recordação dos tempos quentes do pós-25 de Abril com Maria João Vilege, o lançamento do último livro de fotografia do Alfredo Cunha, o lançamento de uma nova tradução da poesia do Heiner Müller pelo Adolfo Luchuria Canibal, e vamos ter o Samuel Luria, os Dilema, o Fernando Alvim, convidados que nos vão colocar a pensar sobre a liberdade, como a podemos celebrar em conjunto, seja com música, com teatro ou com uma boa conversa. Há alguns destaques desta edição do Guarda Livros pelo seu programador Tito Costa. O festival decorre até 26 na Alameda de Santo André. Entrada livre, saibam mais em mun-guarda.pt. Voltando ao teatro, mas em Almada, um espetáculo sem palavras de uma companhia da Palestina, Oranges and Stones, que quer contar uma verdade possível sobre a primeira onda de imigração judaica para a Palestina. Temas na ordem do dia para ver no Teatro Municipal Joaquim Benito, hoje e amanhã às 7 e domingo às 4. Agora temos música primeiro no Porto, com a apresentação dos Cruzamento, um projeto pop e rock com algum funk, que olha para o passado sem ser saudosista, mas que não procura o futuro. Podem descobrir a música dos Cruzamento em concerto amanhã às 9 e meia, no Auditório CCOP. Quem também se apresenta amanhã, mas em Lisboa e no Beleza, é Marta Miranda, vocalista dos Oxestrada, que aqui se apresenta a solo, simplesmente como Miranda, com M e A maiúsculo, e que traz o disco de estreia Uma Mulher na Cidade, com 10 temas, entre fados e composições originais, para descobrir amanhã às 9 e meia, no Beleza. E terminamos com um filme muito peculiar que estreou ontem nos cinemas, chama-se Dali, assim mesmo, tem 6 As e um ponto de exclamação no título, é a nova comédia de um dos realizadores mais originais da atualidade, Quanta Ndupia, que aqui se propõe a fazer uma homenagem a Salvador Dali, que é mesmo surpreendente. Temos uma jornalista que faz tudo para entrevistar Dali, mas que nunca consegue, e o filme, além de ser muito divertido e ter momentos verdadeiramente hilariantes, embarca numa narrativa que também pega nos temas centrais da obra do artista, e por isso há muito surrealismo à mistura, um surrealismo trabalhado de uma forma mesmo muito engraçada, e com vários atores a interpretarem Dali ao longo do percurso. Uma bela surpresa é este Dali, e é um filme curto, aproveitem para se surpreender, neste fim de semana, vendo o filme em sala, está a exibição em Braga, Viseu, Porto, Coimbra, Lisboa, e também Setúbal, Leiria e Faro. E é tudo por hoje, um grande abraço, e tenham um excelente fim de semana.